Oi galera, aqui é o Gruber na Área e no vídeo de hoje eu vou abrir a porta da minha residência pra vocês mostrar um pouco do meu cantinho aqui na Austrália, aqui em Sydney, eu moro em Maryville e tô me sentindo uma celebridade, mostrar meu amigo de residência de, sei lá, 5 cômodos e compartilhar um pouco como foi o processo pra alugar, o valor que eu pago e tentar dar umas dicas pra vocês porque também eu ouço alugar e os preços aumentaram bastante aqui em Sydney ó, como vocês podem ver, eu moro aqui no térreo, né, um prédio, sei lá, uns 3 andares então não tem elevador, é só escada e não tem porteiro também, ó, só interfone e é isso beleza? Então, antes da gente entrar, só vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e comentar aí como que vocês acharam desse vídeo, fechou? Bora pra minha mansão ó, vamos lá número 8, sejam muito bem-vindos já começa com a sala, né eu acho que é em praticamente qualquer lugar aqui esse daqui era o estúdio do podcast, né, do Equalizando agora ele mudou porque eu tô fazendo podcast no carro aqui umas paradas que eu tô tentando vender esse móvel aqui, ele era, ele ficava aqui, né, a poltrona, tudo era um pouco mais pra esquerda né, talvez até um pouco mais apertado por conta do podcast mas como eu tô fazendo, não tô fazendo mais aqui a sala tá um pouco, um pouco mais ampla e esse era o cenário, né então ficava uma poltrona aqui, uma aqui, se eram dois convidados se eram três, uma poltrona aqui e o sofá ali e mudava de acordo com os convidados mas agora só assim, não tem que ficar empurrando o móvel, né o Drop Back do Equalizando uma mesinha de sinuca aqui que é bem legal inclusive, mesa de sinuca e de Ice Rock ó, que legal ela vira aqui isso daqui foi um trabalho pra entrar mesmo sem nonoterra, aquelas escadas lá deu um puta trampo, porque é bem grande e ainda tem essa superfície aqui pra jantar ou uma mesinha de ping-pong é bem legal ó, esse móvel aqui que eu exponho os óculos algumas decorações, umas paradas que eu tenho mas majoritariamente dos óculos, né essas caixas de envio e tudo mais e é bem bacana, esse espaço bem aconchegante aqui a gente vem pra cozinha a cozinha tem bastante espaço cara, muita coisa aqui sacola que a gente reciclava, que a gente guarda e toda vez que vai pro mercado esquece, né aí aqui, ó, divisória, né eu moro com mais um brasileiro que é o Daniel também minhas coisas, coisas dele a maioria espaço vazio água, guaraná e aqui um uns equipamentos aqui impressor, aquecedor e e lâmpadas ó, né aqui tem muito espaço essa cozinha, né é bem legal então aqui também mais algumas coisas caixa de ferramenta ferro de passar sem fio que é uma merda aleatoriedades, né colchão inflável aqui panela e travesseiro não tem nenhum sentido, né mas como a gente não cozinha muito a gente tem muito espaço aqui porque não tem muito utensílio doméstico entendeu então uma tábua whey protein essas coisas assim então é tem muita coisa pra duas pessoas assim eu acho que é bastante coisa talvez se fosse uma família aí estaria mais cheio, né conheço amigos que tem uma cozinha também do mesmo tamanho quase que lotada de coisa enfim né é isso e aqui como vocês podem ver eu gosto bastante de vermelho, né um micro-ondas da Breville que é muito legal que a Fê me deu de presente e todos os utensílios aqui que a gente quase não usa, né tirando a airfryer a gente não usa a torradeira também muito pouco a chaleira eu uso bastante pra fazer chá e esse Nutribullet aqui que o negócio é insano é o liquidificador aqui também umas coisinhas e é isso, né aqui tem uma máquina de café que não funciona tô tentando vender as partes dela, né e aí copo alguns temperos produto de limpeza e prato tigela basicamente é isso e a geladeira aqui, né que também tá como eu falei cheio de marmita aqui ó foto da Fê da Ingrid e da Gabi cheio de marmita pra semana peguei as marmitas ontem e aqui bastante espaço também porque somos só em dois então aqui é a divisória dele essa aqui é a minha e mais umas coisas compartilhadas e é isso né aqui tem uma área externa bem legal deixa eu apagar a galera tem uma área externa bem legal costumo tomar café da manhã aqui ler um livro aqui uma cadeira pra tomar sol aqui bate sol até umas 3 da tarde ainda tem um pouquinho ali e uma churrasqueira um varalzinho e é isso tem bastante espaço aqui também tava pensando em pegar um spa né inflável e aqui dá pra uma segunda entrada e dá pra área comum do prédio né que não tem nada absolutamente nada mas aqui de vez em quando fica uma família jogando futebol às vezes até cai bola lá e aqui vai pra garagem né vai ter o aeroporto aqui do lado então sempre tem avião passando aqui por cima e essa daqui é a garagem meu carro fica ali aqui a saída da garagem e aqui também é a garbage room né então a gente tem que descer com o lixo porque ninguém passa no andar pra tirar né então aqui reciclável orgânico e toda vez que tá cheio a gente deixa aqui e aí vem o caminhão do lixo toda semana e aqui é a mesma chave que eu uso pra abrir a porta de vidro lá entendeu então é essa chavinha aqui abriu aí subiu e vamos voltar pra casa então basicamente é isso né eu aqui esse daqui sei lá o quarto apartamento que eu alugo em Sydney e esse é o único que é um pouco mais afastado eu morava na city sempre morei na city em Deep and Dale depois no CBD mesmo que é o centro mas tudo lá perto e apartamentos muito, muito modernos esse daqui é o único aliás prédios modernos esse apartamento é moderno é ar-condicionado é bem legal mas o prédio em si ele não tem nenhuma estrutura os que eu morava já tinha piscina academia e foi uma mudança um pouco grande mas questão de adaptação eu saio da city principalmente por eu não ter vaga na garagem e eu tomava muita multa então eu alugava o carro lá por conta do Uber e acabava tomando sei lá toda semana uma multinha de estacionamento proibido mas aqui é bem legal do lado da estação tem academia na rua tem mercado na rua tem bares restaurantes então foi uma mudança boa aqui o banheiro é tranquilo dividir só com mais uma pessoa nada muito diferente pra mostrar os banheiros aqui na história é muito como você ter essa banheira e o chuveiro então você toma banho se quiser tomar um banho de banheira dá pra encher aqui é bem legal e é isso e agora o meu quarto então sejam bem-vindos aqui ó aqui é onde a magia acontece estamos no meu quarto esse quarto é bastante espaçoso essa daqui é uma cama queen com gavetas que tem gaveta pra colocar aqui embaixo tudo mais uma cabeceira aqui são as caixas da Roots né aquelas caixas de papelão pra enviar os óculos mas como a empresa não não existe mais ficou aí de cabeceira também e é aqui o espaço onde eu trabalho edito uns vídeos faço minhas coisas é bem é bem confortável aqui organizador da semana e do mês essa decoração essa esses quadros todos aqui que tem na sala tem um na sala que tava atrás daquela tábua né superfície da mesa eu comprei tudo na internet e veio no Canva e aí veio tudo enrolado e eu mandei meio que enquadrar assim fazer colocar numa tela esse do Kobe é meu favorito é bem bacana esse quadro que mostra desde do começo dele até o fim da carreira é irado e aqui roupa suja né mais um pouco do do meu espaço e meu closet né então tem bastante espaço aqui bastante coisa que eu não uso ainda assim que se fosse pra organizar dá pra pra ocupar muito mais espaço né coisas da Roots também dos óculos decoração fantasia as paradas que eu uso no Uber aqui do São Paulo né e e da seleção e algumas outras camisas polo aqui é camiseta aliás camisa 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 e jaqueta basicamente agasalho essas coisas e aqui minhas calças calça jeans e tudo mais e é isso gente o meu espacinho boné aqui umas coisas da torcida de São Paulo câmeras que eu tô vendendo isso daqui era tudo do podcast né mas eu eu não tô gravando mais no quarto então tô vendendo eu já consegui vender os microfones e perfume essas coisas cueca meia bermuda pra sair aqui bermuda pra treinar ou pra pra ir mergulhar nadar e umas caixas de algumas coisas aí que eu tenho aí as malas ficam aqui em cima né e é isso gente meu roupão e bem espaçoso essa esse móvel aqui esse gaveteiro tem estoque de óculos né que eu tô que eu tô vendendo pela metade do preço então os óculos da Roots mais óculos e aqui uns documentos meus cadernos essas coisas e é isso essa tv eu praticamente não uso porque não tem Chromecast então ela não é smart eu quando aluguei esse apartamento foi na metade de 2023 acho que junho junho de 2023 e o que que aconteceu o primeiro apartamento que eu aluguei foi lá na City lá pra 2018 aí depois de lá eu saí pra morar no mesmo prédio com a minha ex-namorada então eu saí num lugar menor pra um maior e aí depois quando a gente terminou eu fui e me mudei pra do Central Park pra mais no centro ainda e porque a gente tinha terminado e tudo mais aí eu fiquei lá um bom tempinho e aí por conta das multas eu falei assim cara vou sair daqui da City e aí eu vim pra Mary View aí como eu apliquei esse apartamento eu peguei é difícil você quando você tem histórico de locação é mais fácil mas quando você não tem o ideal é você se juntar com alguém com algum amigo pra aplicar pra um apartamento né e na época como eu tava trabalhando pouco no Uber o meu salário ele tava muito baixo então você precisa de comprovante de renda e você precisa de pelo menos sei lá eu já eu já fiz um podcast inclusive com o Luiz que é um brasileiro que ele trabalha como agente imobiliário aqui eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem que ele fala ele dá dicas pra você ir na visita do apartamento quanto de salário você tem que ter idealmente pra conseguir alugar e deu dicas pra conseguir um apartamento porque tá cada vez mais difícil a concorrência tá grande você vai numa inspection tem muita gente se é um apartamento bom muita gente fila pra você conseguir fazer a visita aí você vai aplicar pra apartamento tem um valor lá aí a galera geralmente aplica oferecendo um pouco mais pra sair na frente entendeu enfim aí esse esse podcast aí tem várias dicas mas nesse caso esse apartamento aqui eu peguei no meio do ano passado eu aluguei com um amigo meu que ele não mora aqui ele me ajudou com a aplicação com os documentos o salário dele e tudo mais então fortaleceu bastante e aí mas ele não mora aqui então ele foi só pra me ajudar é muito amigo meu mesmo o Marcão inclusive um salve pra ele e aí eu eu visitei aqui eu acho que eles estavam comprando 720 750 e eu negociei o preço pra baixo e eu acho que como eles estavam meio desesperados pra alugar eles aceitaram 650 né um apartamento de dois quartos um banheiro e uma vaga na garagem com essa varanda bem espaçosa então cara um achado porque é um apartamento desse aqui hoje em dia não vai conseguir por menos de sei lá 900 dependendo do bairro vai ser mais de mil então aqui em Merville Inner West se for pro Eastern Service Bondi Kud Itamarama talvez até Marubra você vai pagar um pouquinho mais caro porque lá é perto de praia né então isso daí foi um achado aqui eu gosto bastante daqui perto de tudo a questão dos aviões me incomoda um pouco porque toda vez que eu vou gravar conteúdo tem avião passando é tira e queda eu abro a boca e já vem um avião mas se acostuma não incomoda pra dormir porque não é 24 horas e e é bem bacana o problema assim da estrutura que eu sempre morei em prédio que tinha tudo então eu não tinha que descer com lixo tinha uma sala do lixo que você ia lá deixava o lixo lá e alguém recolhia mas eu não tinha que descer aqui não tem porteiro então quando eles vão entregar alguma coisa eu tenho que estar em casa porque se não se eles não conseguem acesso eles levam o produto de volta pro depósito se for entrega na Amazon e aí eu tenho que marcar outro dia esperar outro dia então tem que coincidir e são essas coisas aqui se você não tem histórico de locação eu recomendo que você quando está alugando um quarto pega os depósitos que você paga no quarto se você tiver invoice legal se não enfim mostra só os depósitos mesmo tem então uma carta de referência do cara que te aluga o apartamento então fala assim você consegue me escrever uma carta falando que eu sou um bom inquilino que eu sou organizado que eu sou limpo que isso daí também conta e na hora de você alugar um apartamento aqui você vai pagar o bonde que é quatro vezes o valor do aluguel que é o cheque calção provando que você não vai destruir a casa e tudo mais aí quando você aluga eles tiram foto você também precisa documentar tudo tirar foto de todos os espaços antes de entrar com os móveis para mostrar que não tem nenhum buraco nada quebrado antes de você entrar para eles não te cobrarem depois e as imobiliárias aqui são bem safadas em relação a isso então tomem cuidado aí o bonde ele é sempre guardado no rental bonds online que é a forma legal de cuidar de assegurar o bonde porque tem muita gente que pede o bonde quando você aluga a casa pede o bonde numa conta X não deixa no rental bonds que aí vai ficar preso lá até você sair de casa e aí quando você sair eles devolvem o bonde de acordo com o estado do local se tiver algum dano alguma sujeira a imobiliária provavelmente vai pedir esse valor de limpeza ou de conserto desses danos isso é padrão e aí além do bonde duas semanas de aluguel dependendo do acordo que você tem com a imobiliária duas semanas você vai pagar aluguel semanalmente quinzenalmente ou mensalmente aí vai do céu aqui é quinzenalmente e aí pra mim é tranquilo aqui eu moro com uma pessoa é um valor acessível mas eu queria morar mais perto da praia pra ser bem sincero daqui até a praia dependendo do trânsito sei lá vai de 30 minutos a mais mas vamos ver o que vai acontecer também depois que você compra vários móveis você ficar se mudar já é chato sem móvel já é chato porque você tem que ficar fazendo mala eu no meu começo meu mudava muito até eu achar um lugar que eu realmente gostasse era foda aí você começa a comprar móvel aí fica mais difícil ainda se mudar porque você não tem só a mala as malas né é mala é cama é móvel e aí todos esses móveis aqui são meus então não é tão simples assim mudar mas é isso gente eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo é o terceiro avião que passa no intervalo de 17 minutos né mas aí acostuma o problema antes do podcast em casa era isso porque todo podcast que eu fazia tinha barulho de avião no fundo é que a janela aqui tá aberta né eu deixei a porta aberta mas eu deixei fechada e ainda assim dá pra ouvir e aí acabava incomodando um pouco mas galera espero que vocês tenham curtido o vídeo deixa o like no canal se inscreve e o comentário que vocês acharam da casinha aqui se vocês aonde vocês moram né se vocês estão procurando apartamento ou quarto em qual bairro e e entra também no grupo brasileiro insigine 2024 que lá tem bastante gente anunciando apartamento se vocês estiverem procurando ou AP ou quarto e espero que tenha te ajudado de alguma forma vou deixar o podcast na descrição pra vocês que estão buscando mais informações em relação a isso fechou? tamo junto até a próxima é nóis e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma